Olha, gente, a chuva começou uma hora da tarde e não parou, ó. Menos de uma hora, vamos uns 12 horas, mas a Almeida já três horas já são e não parou a chuva ainda. Chovendo muito, graças a Deus. É uma benção de Deus, hein. Deixa eu ver o barulho da riaste aqui. Deixa eu ver. Lagoa cheia. Olha só, estão espando a frente. Olha, dá pra vender a lagoa daqui um pouco. Escutar o barulho do riaste, minha gente. Aqui tá cheia, viu, a lagoa. Bastante cheia. Olha a natureza. É, arrumei os pés de planta que eu plantei, os pés de bigonha aqui, bigonha, olha. É bigonha aqui, né? Não, nós falamos bigonha. É bigonha ou bigonha? Não, é, amor, isso que coisa linda tá a chuva, né? Tá vendo, quando eu comecei a filmar, uma hora da tarde começou a chover três horas e a gente não parou. Agora hoje tá a chuva ainda. Já tinha começado, né, riacho? É, né. A lagoa tá cheia, o riacho que tá... Não é isso que eu tô falando? Tá que dá pra escutar a chuva do riacho, né? É, olha, o riacho lá, dá pra ver uma brechinha lá na frente, amor. Tá vendo lá? Tá vendo. Deixa eu ver se eu dou um zoom pra ver se aproxima um pouquinho. Será que dá pra ver, amor? Não sei. Já tá mais rindo velhão, né? No riacho, parece que é nisso aqui, ó. Dá pra ver um pouquinho, não é? É. É, porque tá muito longe, não é? Tá muito longe, é. O negócio foi chuva hoje, não foi? À noite eu tô pensando em dar uma tarrafada ali. Quando tá, assim, chovendo muito, porque tá descendo muita água, é, os peixes da lagoa querem descer na cachoeira ali. Aí eu, quando for à noite, só preste à noite, porque à noite é a hora que eles encostam pra descer no riacho. Eu vou dar uma tarrafada pra ver se eu capturar algumas tilapé lá. É bom mesmo, né? Alguma traíra, algumas tilapé, né? É. Pra gente comer com... Nesse tempo é bom o quê? Tomar um cafezinho, um quentinho, hoje no domingo, né? Uma traíra assada na brasa com farinha. É mesmo, é verdade. Depois de noite eu vou te experimentar, ver se eu pegar alguma. Ou traíra ou tilapé, né? Se que estiver descendo. É verdade, é bom. Não tô de nada, gente. Tô de uma história, amor, pro povo. Não tá lembrado não agora de uma história, né? Tô não. Tô vendo meus pés de planta, amor. Já pegou aqui. Já, não tem? Olha, olha como tá tudo assim. Elas tão verdinhas, então já... Não murchou, não caiu a folha, né? Que é a última gente plantar, os pés de planta, caiu as folhas pra depois ela brotar. Tá tão verdinha ali, elas, né? Não sei se ainda vai cair. Aquele pé de rosa ali caiu, ó. Ficou bom esse terreiro aqui encimentado, não foi? Boa. Bacana. Não foi? Quanto àquele amor do homem, não é? O homem que gostava de beber muita cachaça, ele morava numa cidadezinha, numa ruazinha, lá na cidade, e gostava de beber muito, ele. Aí ele bebeu uma certa vez, que ficou tão bêbado, ele resolveu ir pra casa. Quando chegou na rua que ele morava, aí ele parou de frente à casa, tirou a chave do bolso, aí ficou apontando assim. Aí na cabeça dele tava rodando a rua, rodando assim, e ele com a chave na mão. Apontando assim? Apontando pro lado da frente da casa dele. Aí ia passando outra pessoa, aí disse, ei, meu senhor, o que é que o senhor tá fazendo aí com essa chave na mão? Aí ele disse, eu tô esperando aqui a minha casa passar, pra eu abrir a porta. Agora tava, agora você tava com a cabeça rodando mesmo, viu? Tava pensando que era a casa ia passar. Meu Jesus, irmão, ia demorar um tempão lá, e ele, olha lá, não era parado, nunca. Nunca ia acontecer isso, de abrir a porta, hein? E deu só uma engraçada, amor. Essa história agora é a história do caçador de onça. Um homem, ele vivia procurando emprego pra trabalhar, e saiu andando, aí passou numa fazenda, e disse, eu vou ver se aquele fazendeiro ali me arruma algum trabalho. Chegou lá e falou, aí o fazendeiro disse, aqui só tem emprego pra caçador de onça. O homem tinha maior medo de onça, mas ele doido pelo emprego, aí disse, ô gente, eu fico aqui pra caçar onça. Aí o homem convidou ele pra casa dele, lá tinha um estaleiro, uma casa separada, onde ficavam os caçadores de onça, que dormiam lá nessa casinha. Aí disse, vai pra ali, pra aquela casa, quando for à noite, aí você tem que matar pelo menos uma onça pra mostrar que você é caçador de onça. Se você capturar uma, aí você já tá empregado, no outro dia já merece empregado. Aí o cara disse, tá certo. Aí foi lá, o estaleiro, aí ficou lá com os camaradas, conversando, aí quando foi à noite, aí os camaradas disseram, vai lá, caçar sua onça, pra você ficar empregado aqui mais noite. Agora o homem morre em medo da onça, né? O homem tinha medo que se pelava de onça. Aí saiu dentro do mato, tinha muita onça lá nessa região, quando pensa que não, a onça avistou ele, quando ele viu a onça, aí a onça partiu pra cima dele, aí ele arrochou na carreira, pro lado do barraco, onde tava com os outros companheiros. Aí tinha a porta da frente assim, tinha uma porta lá nos fundos do barraco. Aí do jeito que ele vinha na carreira, a onça pega mais não pega, pega mais não pega, aí ele entrou dentro do barraco lá. Aí olhou pros camaradas, vão tirando o couro dessa que eu já vou buscar outra. Sai, foi lá toda. Ave Maria do Céu. Deixou a onça de barraco lá com os camaradas. Agora eu vinha num medo bacana, né? Vinha num medo bacana. Eita, Jesus amado. Agora eu vou tirando o couro dessa daqui que eu já vou buscar. Vou fazer que era coçador de onça, sem ser. Eu resolvi dar uma atarrafada logo, porque a noite passa, sem que venha mais chuva. Tá chovendo fininho agora. Aí eu vou tentar ver se eu capturo logo a Estilapé agora nessa hora mesmo. Já é quase 5 horas da tarde. Bora lá. Já deve ter encostado a lua. Bora, Willian, tu vai? Bora também. Ó, o Willian tá aqui, ó. Vamos olhar se nós pegamos muito certo. E aí ele já caiu na chuva, a ele, hein? Olha, olha. Tá ele e o Plutão, olha. Já vai, hein? Olha a roupa aqui, como ficou bacana. Foi, ficou boa. E aí, agora ficou. Ouro. Eita, que coisa mais linda, olha. Olha, quando o cachorro acha o ninho, ela sai, né? Era bem aí desse capim, ó. Bem ali mesmo, ó. Espera. Não tô marrando. Olha quanta água. Essa é a roupa bonita, né? Essa foi. Olha a roupa da mãe da sobrinha de Lê, hein? E essa mangueira aí, amor? Foi pra onde? Foi, hein? Não era do posto de Heraldo? Esse água? Ah, não é. Não sabe o que o cachorro. Não vê. Nada. Ah, é zero bala. Mas melhor, né? A noite. A noite nós vem olhar. É, nós vem olhar. É. É, amor. Não melar a camisa que essa mangueira tá uma... A serra. É, olha a serra como ela tá. A neblina, né? Tinha uma pessoa pescando lá do outro lado, ó. Olha esse poço aqui. Cobriu até o lajeiro a água. Agora tá cheio, tá? Tá cheio muita água, né? Tá zoado o riacho, olha lá. Vamos lá. Vamos tentar ver se as capturas mais tarde. Tem que escurecer. É. Se não tiver chovendo, aí eu venho. Agora já tá escuro. Bem escuro mesmo. Já é mais de oito horas da noite. Aí eu vou ver se eu consigo pegar a estilápia agora. Se elas encostaram lá na cachoeira. Ela não tá sangrando a água da lagoa. Aí lá vai ser difícil de mostrar porque tá muito escuro. Mas pelo menos nas rodas da tarrafa a gente vai ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Vou com o celular, declarei um pouco. Vamos tentar. Vamos tentar agora. Vamos aqui a tarrafa. Vamos pegar o bicho. Vamos pegar o bicho. Vamos pegar o bicho. É escuro, deixa pra cá, luta, decim. Marei, não sei. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu passar pra cá. É o bicho que eu tô com aí. É o bicho que tá mais lujo. Não vê quase nada, né? A luz desse celular ficará aqui. Enganchou? Eita, amor. E agora, hein? Já bateu um peixe. Tá escuro, né? Olha aí. Opa. Opa. Vem, meu peixinho. Chega, né? Eita, amor. Traíra. Cuidado, amor. Já vai se embora. Segura, né? Eita, traírona. Viu uma bocada, amor? Vem que lá, porque é traíra. Traíra grande. Vem, minha unha travada. Eu tava doido pra pegar ela. Se eu pegar uma traíra, eu vou comer ela. Eita, que bicho abrano. Olha só, gente, hein? Ó. Tá vendo? Aí, eu tô com a camada. Peguei, mas não é nada. Olha, traíra bonita que saiu aqui. Essa é o grande, viu? Essa é grande, viu? Eita, amor. Uma bichona. Vem mais... Eu vi quando ela bateu. Vem mais nenhuma lá atrás, outra. Eita. Olha o tamanho de atraíra. Bichona. Vem que, amor, isso de noite pega. De noite sempre pega. A gente foi àquela hora, não foi? Aí não pegou, não foi? Eu fui à tarde, não. Só bota lá, amor. Não peguei nem nenhuma, mas... Já, agora. Eita, amor. O gato já tá de olho, o gato. Não é gato. Eita, amor. Esse é o capulinho. Olha lá. Depois eu pego ela. Vou pegar ela, bota pra cá. Olha mais aqui. O gato, vai pegar pra ele. Tá de olho não. Ele não pega, não. Essa é a mancha grande? Essa é a mancha grande. Olha outra, olha. Outra boa também. Saiu outra aqui, ó. Massa pequena. Outra marinheira. É. E saiu a tilápia também. Olha, essa aqui saiu até boa. Essa daqui, ó. Olha. Mas foi aquela hora, a imolição é só pegar a noite, né, amigo? Só pega a noite, é. Sentindo o barulho da água, lá. Olha, fala aqui. O nega tem um balde. Deixa eu cagar. Pegou até um queimbo de cuca aqui. Deixa eu pegar pra cá. Esse balde pequeno, né? Olha aqui. O resultado aqui da pescaria. Beijo, Maria. Essa tá valente aqui. Tá dando nada. Eita, Sabrina. Você pensou que Sabrina fazia a festa. Sabe, tá na casa de mãe, não vê os peixes. Tá vendo que bem? Essa era foi bom. Não foi uma atarrafada. Foi. Que bom o peixe ali. É, uma atarrafada boa. Não foi essa, hein? Uma atarrafada abençoada. Foi. Consegui. Que eu disse que consegui. A noite é sempre eles encostam na... Na vida da água, da lagoa ali. É. Aí fica mais fácil de pegar. Pelo dia eles... Se espantam, fica espantado. Ao que tem movimento de gente passando ali. Aí quando a calma assim que escurece. Sempre eles gostam de ficar ali pertinho do sangreador. Aí eu agora dei a atarrafada e consegui pegar as tilapia. Agora quando for amanhã, a gente agente a eles. Pra comer com cuscuz, com farinha, com o que a gente quiser. A gente acha melhor, né, negra? É verdade. É sim. Amanhã nós... Nós encerramos o vídeo preparando esses peixes. Esse aqui é o peixe que eu peguei à noite. Aí eu vou ajeitar agora. Tratar eles pra nós comer agora também à noite também. Essa noite aí eu deixei ela esfriando na geladeira. Aí agora eu vou tratar e colocar na... Pra fritar ou assar na brasa. Qualquer jeito que fizer fica gostoso. Uma fritadinha, amor. Fica sequinha, né? É. Aí, né? Fritaram, mas não vem o cuscuz. Uhum. Sempre é o meu jeito de tratar é sempre esse. Eu trato e quebro as espinhas. Porque aqui tem muita criança. Aí todos gostam de peixe. Aí traíra tem muita espinha. É. Mas eu dou uma quebrada nas espinhas que elas comem e não tem perigo nenhum. Ó o gato. O gato já tá de amor aqui, ó. Daqui a pouco não morre-se mais, né? Uhum. Show. Eita, as galinhas saíram foi de lá, amor, né? Soltaram. Você ganhou a dinâmica? É. Pronto. Depois de limpar ela, é só pegar a quaca. Que é isso, gato? Fazer esse processo aqui, ó. Essa taba de pinho mofou todinha. Essa madeira é muito mole. Então o povo teve que comprar essa taba. Toda vez eu limpo ela, eu lavo direitinho. Eu comprova uma taba de uma madeira melhor, né? É, amor. Essa tabinha aí tá meio esquisita. Esquisita. Tão bonita e amarelinha. A pessoa vai lavando ela e cofa. Tirar a espinha, né? É. Ela vai cortando as espinhas. Essa peça aqui é a mais dura do peixe. Aí aqui é o racha-cabeça. E aqui no corpo dela. Basta logo essa pontinha de taba. Fazendo assim, não fica uma espinha não inteira. Quanto mais você bater, mais vezes, mais quebra as espinhas. Depois muda a posição dela assim. E quebra do outro lado. É. Ela fica toda assim, ó. Toda quebradinha. Aí aqui é só fritar. Toda criança pode comer. Verdade. É isso? É. Pronto. Da continuação aqui. Eu vou buscar uma vasinha lá pra botar ela, viu? Aí depois nós mostra mais. Claro, depois nós vamos mostrar mais. É, morra. É, depois nós mostrar sangue. Pronto. E comendo. E provando dela. É o melhor. Olha aqui a traíra. Eu quebrei as espinhas como tá aqui na medida. Toda douradinha já. E já tem mais aqui, ó. Bela ainda. Que foi, na verdade, foi duas traíras. A gente tem uma parcela. Já botei uma parte da outra. Tá aqui dourando também. Daqui a pouco tá tudo pronto. E já tem mais aqui ainda, ó. Pilápia. E ainda umas mantazinhas de traíras. Toda quebradinha a espinha. Aí vamos fritar tudo. Pra gente daqui a pouco comer com cuscuz. E tomar um cafezinho gostoso. É verdade, hein? Aqui, minha gente. Aqui o resultado da pescaria. De ontem à noite com a atarrafada que eu dei com a lagoa sangrando, botando muita água ali. Aí tava bom pra pescar. Peguei esses peixes. Aí aqui eu quebrei as espinhas. Olha, Letícia já pegou um pedaço da traíra. Porque aqui é assim. Quebrando as espinhas, todo mundo pode comer. Não tem perigo nenhum. É verdade. E além de ficar sem perigo, é uma verdadeira delícia, minha gente. Agora todo mundo tá realmente aqui pra comer. E vamos dividir. Aqui, Geone, minha irmã. Tem a Geone aí. A Geone, Tarduzinho, né, Arthur? Meu sobrinho, né, meu bebedinho. Em breve, em breve, em breve vai ter um novo candal. É. Esse candal vai ser da minha cunhada Geone aqui, ó. Se Deus quiser. Vamos agitar pra ela também criar um candal e... E vocês ajudarem, todo mundo ajudarem ela, que ela já vai conversar ainda. Depois ela vai falar, né, o novo candal, o deleitinho, o deleitinho. Deixa eu lhe explicar direitinho. É, que vai ser roça, né, Geone? Vai ser roça, vai ser culinária, que é culinária, que eu já falei, né? Vai ser roça. O marido dela gosta de trabalhar muito, roça adriana. E artesanato, né, Geone? Essa fala também, muitas coisas ela faz. Vai ter muitas coisas pra vocês verem e muitas coisas interessantes. Eu já andei lá na região, ela mora aqui perto. E é muito bonita a região lá. Tem muitas coisas pra apresentar nesse novo canal. Se Deus quiser, vai sair um canal bem bacana pra vocês assistirem. Esse aqui é o nosso vídeo que estamos apresentando aqui, das traídas. Já estamos aqui todo mundo comendo. Graças a Deus. Uma verdadeira delícia. Tem de tudo aqui. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um abraço bem carinhoso pra todos vocês que acompanham o nosso canal. Tchau, minha gente. Tchau, gente. Um abraço a todos, viu? Tchau.